Olá amigas, conforme eu comentei no vídeo anterior dos envelopes, eu prometi mostrar para você como fazer essas flores para decorar, para decorar seus trabalhos, cartões, para decorar os envelopes, eu não sei se você lembra desse cartão, está lá no vídeo, eu mostrei um cartãozinho pequeno, com o qual eu aproveitei para pegar esse sorvete e criei esse pequeno envelope. Agora ele está pronto, antes ele estava sem decoração, agora está decorado. Aqui eu coloquei um pequeno alfinetezinho, um alfinetezinho dourado, uma conta para decorar, aqui as florzinhas que eu falei para você, essas são florzinhas de tecido que eu acrescentei, e aqui conforme eu tinha dito para vocês eu coloquei uma tagzinha, porque esse cartãozinho pode acompanhar um boquete de flores, um presente e aqui a pessoa pode escrever então a sua mensagem é apenas uma tag simples, em que a pessoa pode escrever e assinar, escrever e assinar a sua mensagem. E esse aqui é igual aquele papel do envelope que eu falei, da revista, eram os moldes da revista, da antiga revista também que eu tinha guardado e aproveitei para fazer. Então, aqui está o cartão conforme eu havia prometido. E suas costas. E aqui está decoradinho. Bem, aqui as florzinhas que eu vou ensinar daqui a pouco. Ela é muito fácil e ela pode enfeitar vários. Aqui, por exemplo, ela está numa tag. Vamos ver se você está certo. Aqui ela está na tag. Aqui três florzinhas. Eu vou ensinar você. Vou explicar para você como é que eu fiz esse mioli. É opcional. Se você quiser fazer, você faz. E aqui coloquei o estilo botado. E aqui outro tipo de florzinha que eu também fiz. E aqui tem uma foto. Essa é a minha foto. Olha, ano 1940. Eu estava no jardim. Não dá muito bem para ver porque a foto não está muito boa. Essa é vintage mesmo. Ela está bem... Ela está bem sépia. A tonalidade dela, que é a foto antiga, né? O bota antiga disso. Bom, deixa eu mostrar essa base. Esse aqui também está com as florzinhas que eu falei para você. É uma tag. É um trabalho já diferente. Olha, eu fiz um aquarelado de fundo no papel. Esse papel foi ensinado de um livro. É. Esses livros tem do sebo. Livros usados, livros antigos, né? Aqueles vendem baratinho. Sim. Aqui uma foto minha também. É parte de dedo. Foto minha com o meu pai. Falei sim, pai. Claro. Aí, olha. Também está. A foto está bem sépia aqui. Eu estava vestindo bem... Lá de cá. Isso aqui já é uma estampa. Essa não é pintura. Você já viu? Vocês sabem que eu gosto muito de pintar, né? Mas essa não é. Essa já... Já veio assim. Muito bonitinha. Muito delicada. Gosto muito. Aqui, olha. Coloquei então aqui um bordado. Pode ser um arredinho. Aqui. 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 Aqui está a flor. Gente, eu vou ensinar você. Certo? Vou explicar para vocês como está. É tão simples essas florzinhas. É fácil de fazer as florzinhas. Aqui é pintura. Aqui é pintura. Tá? Aí, colei as florzinhas, sabe? Certo? Cartão. Cartãozinho. Esse é o cartão. Esse é o cartão. Esse aqui é pintura. Tem um tapetinho. Né? Um... 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 Um deslocado aqui. Também. Pra ficar sem estiloso. Olha. Então, eu colei as flores sobre a pintura. Um deslocado. Um deslocado. Um deslocado. Um deslocado. Aqui estão as florzinhas, olha. A relação é simples. O lilás, a rosa e a azul. Vamos conseguir mostrar bem de perto. O lilás, a marela, a azul e a rosa. E aqui tem uma pérolazinha. Não é bem uma pérola não, vou mostrar para você. Aqueles cordãozinhos, aquelas... Não sei como é que chama esse material. E esse aqui, olha. Eles veem assim no cordãozinho. Só tem esse aqui. Mas é um cordãozinho bastante fino. E aí eu corto. Aí eu pego e corto as bolinhas. E é um cordãozinho. Acho que tem esses cordãozinhos que eu uso no Natal. Mas separe, ela não parece. Outra coisa original que eu uso, que eu fiz. Mas vocês, se não quiserem fazer, achar que dá muito trabalho, não façam. Porque essas flores só com as bolinhas, com as pernas, elas também ficam bonitas. É o seguinte. Se você olhar bem... Deixa eu pegar essa. Essa é a minha espetinha. Talvez. Ela tem aqui, olha. Dentro desse aqui, é um pedacinho de plástico. E ela está dentro desse pedacinho de plástico. Essa bolinha, vamos dizer, pérola. Que não é pérola. Então, é o seguinte. Essas são... Sabe essas cartelas? Medicamentos, de remédio, de gásias. Então, quando elas ficam vazias... Quando elas ficam vazias, eu ajeito, dou uma ajeitada nelas, assim, olha. Para que elas voltem, né? Ficar bauladas. Ah, tá vendo? Isso. Aí, eu faço o seguinte. Vamos ver o próximo passo. O próximo passo é esse aqui. Aí, eu pego, depois que deixei ela toda bauladinha, eu pego essas cartelas. Cartelas, cartelas, né? E coloco essa tinta relevo aqui, olha. Com glitter. E cada um dos buraquinhos. Cada um dos buraquinhos eu coloco e deixo secar. Como ela é com cola, eu sempre gosto de fazer assim à noite. E deixo secar até o dia seguinte. Certo? Então, daqui, daqui, depois de ajeitar, né? Aí, vem a cola. Agora, é só recortar. Deixa eu ver uma maior aqui. E posso mostrar para vocês. Aqui, olha, aqui eu fiz com... Com prata. Eu tenho... Só que eu uso uma tesoura... É... Deixa eu ver se dá para recortar isso aqui. Se você não recortei aí. Eu uso uma tesoura velha, porque ele tende a estragar. E eu faço assim, ó. Recorto... Todos. O quanto eu desejar, né? Vou recortar só alguns aqui para você ver. Então, eu recorto. Aí, tiro aqui. E... Continuo recortando. E recorto em volta. Para que fique só o redondinho. É um pouco trabalhoso. Se você achar ou desejar fazer, você faz. Mas, se você achar que é muito trabalho, então, não há necessidade de fazer. Eu estou passando a título de curiosidade, né? Deixa eu me ver aqui, ó. Já recortei. Agora, olha. E coloco... Cola. Pode ser cola branca. Então, seguida... Seguida... Cola... A bolinha. Ou... A pérola. O que você tiver. Se você tiver... Eu tenho um outro aqui. Deixa eu segurar aqui. Ela está pulando. Deixa eu ver se é maiorzinho aqui, ó. Só que ela está na prata. Eu acho que não combina muito, não. Tem que ser... Acho que é dourado com dourado, né? Olha. Bom. Mas, então... Aí, o efeito que eu quero mostrar para você é o efeito, né? Acho que deu para entender. O efeito é esse aqui. Aqui, ó. Fiz assim. Deixa eu ver se aqui está maior. Está mostrando. Essa lulaça. E... Olha. Olha. E aqui está... Colado. Então, você cola a pérola. Acredito que essa parte... Já está explicado. Agora, eu vou... Explicar como é que eu faço... As flores. Pode ver que... Aqui no avesso... Você percebe que ela é feita com páginas de revista. Então, vamos lá. Deixei aqui. Eu tenho que separar aqui. Olha. Aqui está um passo já adiantado. E aí, você pode fazer flores maiores, menores... E aí, você pode fazer flores maiores, menores... E aí, você pode fazer flores maiores... E aí, você pode fazer flores maiores, menores... Vou fazer um amarelo Eu estava ali fazendo algumas Eu vou fazer um amarelo Aqui está o meu tecido. 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 Vou pôr um pouquinho de branco. Se consigo espalhar um pouquinho. Pronto. Agora vou pôr um rosto mais escuro aqui dentro. Vou pôr um rosto mais escuro. Vou pôr um rosto mais escuro. Pronto. Valeu. Bem, acho que deu pra entender, né gente? Agora eu vou fazer aquela que já tá... Pronto, porque ela vai ficar seca. Acho que tem. Deixa eu fazer um pouquinho. Deixa eu ver se tem. Vou fazer uma rosadinha aqui. Um rosto. Um rosto. Um pouquinho de branco. Um rosto. Agora vou pôr um pouquinho de vinho. Escurecer. Escurecer. Escurecer um pouquinho mais, sim, bonito. Isso. Vem dar. Assim. Ótimo. Aqui está... A rosa. A rosa. A lilás. E a amarela. Pronto. Agora é só recortar. Vai formar. as flores. Nós vamos precisar também de uma esponja dessas de cozinha. Esponja simples. Mas se você tiver alguma esponja especial. Para usar. Para bolear as flores. Melhor. Mas quem não tem. Para você correr para comprar. Essa esponja. Vai servir muito bem. E também vai precisar. De uma caneta. Essa aqui, por exemplo, está aceitita. Eu vou usar. O fundinho dela. Para bolear. Não precisa de boleador. Então. A esponja. E a caneta. E agora vamos recortar. As flores. Eu vou recortar. Eu vou recortar. Essas. Colocar aqui embaixo. Essas que já estão prontas. Eu vou recortar. Essas daqui que já estão secas. Eu digo recortar. Mas. Eu prefiro. Rasgar. Eu acho que fica mais interessante. Vou mostrar como. Essas. Eu não vou fazer essas. Porque elas estão úmidas. Então. Ah. Uma coisa. Eu ia esquecer. Você pode. Não sei se você percebe. Que ela está com um pouquinho de brilho. Ela está macia assim. Ali com um pouquinho de brilho. Depois. Que você fez a. Você fez a pintura. Aí você deixa. Depois que você fez a pintura. Então você deixa secar. E eu passei. O. O. O verniz. O verniz. Passar o verniz. E cada uma delas. Para proteção. E para. Para ficar mais bonita. Né. E ela dá um brilho. Vai ser especial. Eu passei. O verniz. Fosco. Não passei. Nem o verniz. Brilhante. Não. E assim. Ela ficou. Com um pouco. De brilho. Esse verniz. Fosco. A base. Água. Bem. É assim. Eu vou. Eu vou te tirar. Aqui. 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 O. Aqui. uma, uma outra nação, outra, essa é a primeira vez, né? Essa é a primeira vez. Vou pintar um pouquinho. Eu pus pouca tinta. Vamos retirar. Vou fazer essa aqui que eu acabei de pintar. Tirei uma. Cortei uma, recortei outra. Agora, essa é a seguinte. Agora, eu venho fazendo assim, olha. Seguindo o contorno da flor, olha. Se você achar que tem necessidade de ajeitar a beiradinha, pode usar a tesoura. Ou, se preferir cortar com a tesoura, não cortar assim como eu estou cortando com as mãos, pode usar a tesoura também. E é uma preferência minha. Eu gosto de fazer assim. Olha, por exemplo, né? Aqui sobrou. Sobrou muita beiradinha e tal. Só que você pode dar uma ajeitadinha, olha. Olha, vou colocar aqui. Aqui, aqui. Assim. Ah, do outro lado. O livro. Agora eu vou cortar esta outra, essa vai sair pequena, vai dar uma florzinha pequena. Conforme o tamanho que você faz será o tamanho da flor, se você desejar uma florzinha maior você pode até se guiar por algum círculo, você pode fazer um círculo e dentro desse círculo você pinta. Essa aqui foi o que eu acabei de fazer, né? Tá, vamos cortar. Vou cortar sempre para depois poder fazer. Só que agora eu não passei o verniz e o verniz também, além de deixar a peça, as florzinhas mais bonitas, também é uma proteção. E fica mais fácil também para bolear. Essas daqui que eu não, não vai dar tempo. Essa aqui que estamos colocando porque ela, acabei de pintar e ela não tá, essas daqui não, essa aqui tá com a proteção do verniz. Mas essa aqui não, eu não sei se, eu vou tentar, vou fazer, vou bolear, não sei se ela não vai rasgar. Tá vendo? Porque ela tá até meia úmida, ó. Ela tá até meia úmida. Vocês olhem. Interessante, né? A coisa fácil, você olha, a florzinha é pronta, você não diz que é feita dessa maneira. Você pode usar em tudo, em caixa e também pode fazer com complementar, né? Que nem eu fiz, olha, por exemplo. Que nem aqui, olha. Eu completei aqui com o bordado, com o pestilho, né? Olha, como fica rico o trabalho. Enriquece muito, é coisa interessante. As pessoas que veem as flores, não imaginam que é feita dessa maneira, que é tão fácil. Fácil e muito bonitinho, né? Ah, deixa eu ver aqui. Hum! Olha aqui, gente. Tá vendo? Aí eu vou contar pra vocês. Esse aqui é assim, ó. Foi nessas lojas de preço popular. E vi lá. Era um colar. Duas voltas. Baratinho, baratinho. Adorei as cores da conta, ó. Comprei. Sai mais, às vezes. Sai mais enquanto comprar o colar pronto, a gente ia usar. E se você for comprar as contas separadamente. Eu achei uma ideia excelente. Aí comprei. E pra usar, né? Nessas flores ficam bonitas. É uma ideia que eu passo pra vocês. Olha só de lado. Essa aqui, por exemplo, ficou um pouquinho mais de branco. Viu como não tem importância? Se você rachar que errou, não errou não. Tudo fica bom. Tudo fica maravilhoso. Aqui, por exemplo, ó. Tá sem aquele que eu falei. Aquela parte de... Da cartela de remédio dela. Olha. Tá somente mesmo a continha também. Ficou bonito, olha. Tá lindo. Que nem essa conta que eu tava mostrando pra você, que é maior. Você não pode pular. Ela nem precisa, né? Porque ela é bem grandinha. Ela é grandinha, vistosa. Deixa eu mostrar novamente aqui. Aquele... O cartãozinho que eu falei pra você, que é o aproveitado. E aí eu coloquei... Ah, esse aqui, ó. Esse é aquele que eu falei do colarzinho. Do colar. Olha aqui. Eu coloquei aqui um... Alfinetezinho mini. Alfinete dourado. E coloquei, ó. Tirei a conta do colar e coloquei. Essa aqui, essas florzinhas de lá já são de tecido. Que eu implementei aqui junto com a... Com a florzinha, que também você vai fazer. Certo? Bom. Olha o detalhe final. Agora... Detalhezinho final, pra que ela fique assim, bozinha de mim, né? Como eu falei pra você. Isso aqui... Serve. Vou pegar essa aqui, já está... Com verniz. Então, agora eu coloco ela aqui em cima. Olha, eu coloco em cima. Dão uns apertõezinhos assim. Outro. Até eu achar que está bom. Outro. Agora eu vou lá no meio. Agora eu venho aqui no meio. Aperto. E dou uma xilatinha nele. Ó. Olha só. Como ele já saiu. Vê? Aí, a gente abre um pouquinho. Ajeita. Tá pronta a florzinha. Agora é só colocar... As peçinilas aqui dentro. Fazer mais um. Olha só. Acabei de fazer. Aí é só colocar. É só colar. Né? Isso aqui. Tá pronta a florzinha. Fazer mais essa. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Dá uns apertõezinhos. E agora aqui no meio. Roda um pouco a taneta. E ela fica... Assim. Pronto. Já tomo o formato da... Luzinha. Certo? E é essa que eu acabei de fazer. Aí dá pra fazer assim. É só colocar. Estou aqui. Açvar nemse. Pronto. E aí está a ideia para vocês. Espero que possam aproveitar a ideia e qualquer coisa. Se vocês vão aí no comentário, deixem suas perguntas, se tiverem dúvidas, não deixem de dar uma joinha e, por favor, façam a inscrição, façam a inscrição no meu vídeo, eu preciso muito para poder continuar esse trabalho aqui no YouTube. Certo, minhas amigas? Porque sem a ajuda de vocês, sem a joinha, sem a inscrição de vocês, não vale a pena, não é? Então, vamos colaborar comigo? Eu agradeço muito. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.